Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias, uma envolvendo o cantor Zé Vaqueiro onde ele foi fazer um show na cidade de Santa Inês, no Maranhão rolou uma briga e ele parou o show no meio e a outra notícia é envolvendo o cantor de Arrocha, Kevin Johnny ele foi fazer um show no estado da Bahia e foi barrado no momento vem entender este caso mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui lembrando a todos que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações pois é rapaziada, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias a primeira é que o cantor Zé Vaqueiro foi fazer um show na cidade de Santa Inês, no Maranhão porém no momento que ele estava cantando ali rolou uma briga e ele parou o show no meio esse vídeo de Zé Vaqueiro parado lá olhando a briga está viralizando já virou tema de meme aí nas redes sociais achei muito massa esse momento de Zé Vaqueiro parar o show e ficar olhando mas por outro lado é muito preocupante que a pandemia está aí mais de anos sem o cara cantar, mais de anos sem as pessoas curtir uma festa e no dia que acontece vai brigar justamente no show de Zé Vaqueiro que estourou aí na pandemia enfim, vou mostrar esse momento aí pra vocês pois é rapaziada, como vocês viram aí, muito engraçada a cara de Zé Vaqueiro olhando o público, cara, é demais o pessoal vale a pena ressaltar que um tempo atrás eu trouxe um vídeo de Zé Vaqueiro aqui no canal logo quando ele estava começando na carreira, antes mesmo da parada dos shows aí onde ele estava cantando lá e rolou um tiro lá, cara, Zé Vaqueiro saiu mano, Zé Vaqueiro deve, quando ele parar aí pra ir em um podcast e algumas coisas assim ele vai ter muitas histórias pra contar enfim, a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor de Arrocha Kevin Johnny, ele foi fazer um show na cidade de Juazeiro, na Bahia porém, no momento que ele foi cantar, a polícia militar chegou no local e barrou o seu show muito lamentável isso vale a pena ressaltar que como, por exemplo, aí o estado do Maranhão Zé Vaqueiro aí com um público gigantesco e em São Paulo os shows já voltaram mas enfim, eu vou mostrar o desabafo de Kevin Johnny pra vocês pessoal, passando aqui bem triste triste e revoltado, né, ao mesmo tempo pra informar que o nosso show aqui, infelizmente, não vai acontecer na cidade de Juazeiro tava aqui tudo dentro dos conformes a Bahia tá com o evento até 500 pessoas hoje aqui tem 400 pessoas dentro da casa tinha mais 100 pessoas, média 50, 100 pessoas lá fora pra entrar ainda acabou não entrando porque a polícia militar chegou disse que por conta do decreto o contratante aqui tá com todos os documentos, a prefeitura, tudo certinho e acabou que, não sei o porquê, mas eles preferiram remarcar uma outra data e é isso, né, o que a gente tá passando a gente ia fazer o nosso primeiro show do ano dentro dos conformes, tá tudo aqui bem certinho depois eu até vou postar o vídeo pra vocês de como tava a estrutura e infelizmente não vai acontecer o show é triste, é revoltante até porque a gente tinha liberação aqui até as duas horas da manhã pra tá fazendo o evento e a gente ia seguir tudo certinho mas infelizmente antes de acontecer o pessoal veio aqui e eu vou usar aqui meu Instagram eu sei que eu não tenho essa força inteira essa força toda mas vou aqui usar meu Instagram sim pra... pra gente lutar, né pelo nosso espaço de voltar a trabalhar a gente foi os primeiros a parar estamos sendo os últimos a voltar e a gente tá tentando voltar de um certo tempo vai lá, barra nem nada do tipo nada disso tá acontecendo então faço um apelo aí os governantes pra olhar pela nossa classe faço um apelo meus amigos cantores e cantoras galera da arte vamos começar a lutar porque se não vamos se unir vamos juntar forças aqui que é pra ver se se começam a olhar pela gente porque se a gente não começar a fazer isso eu falo principalmente aqui pelo nosso estado da Bahia, né que é um estado que infelizmente tá bem pra trás a gente tá vendo aí todos os estados acontecendo em festas tudo dentro dos conformes e tal todo mundo tá sendo vacinado tá tudo voltando ao normal e aqui a gente tinha autorização tá tudo certo pelo governo até 500 pessoas a gente tinha um horário até 2 horas da manhã na cidade de Juazeiro na Bahia não dá 10 quilômetros em Petrolina aqui não, né não dá e lá em Petrolina tá acontecendo evento normal assim como todos os estados aí estão fazendo as festas estão sendo com restrições tá sendo tudo certinho então assim a gente tinha o horário até as 2 horas da manhã o decreto de 500 pessoas mesmo seguindo todos os protocolos a gente não pôde realizar o show isso é deixar aqui meu agradecimento meu carinho a toda a galera de Juazeiro que compareceu aqui no show estão aqui esperando o nosso show infelizmente a gente não tá podendo fazer o show mesmo estando repito mesmo estando dentro dos conformes que o governo do estado da Bahia liberou né isso é decreto de 500 pessoas a gente tinha um horário até 2 horas da manhã não não podemos fazer o evento não sei o porquê mas a polícia militar chegou e falou que não poderia senão o cantor ia ser preso o dono da festa ia ser preso a gente querendo trabalhar querendo né a gente já vem com tantos momentos ruins passando agora que as coisas estão se ajeitando a gente continua nessa luta então um beijo pra todo mundo de Juazeiro vai ser remarcado outra data se for em Deus a gente vai se encontrar e é isso voltando pra casa triste a gente ia realizar o nosso primeiro show do ano e por conta de falta de... pois é rapaziada como vocês viram Kevin Jones desabafando sobre esse momento vale a pena ressaltar que no estado da Bahia os eventos podem voltar com o limite de 500 pessoas e Kevin Jones deixou claro aí nesses stories que lá no evento tinha 450 vai saber o que aconteceu aí e o porquê que a polícia militar resolveu barrar esse show em contrapartida no estado de São Paulo ontem Marcinho Sensação fez um show estava super lotado o homem estourou demais vejam que emocionante o kw katá o chão con cara o chão só com o chão e o chão e o chão no chão para que vale Pois é, rapaziada Como vocês sabem, mas tem uma sensação que está estourada Com a música rolê, viela E várias outras músicas Enfim, gente, deixa aqui embaixo nos comentários Se aí no seu estado os eventos já estão voltando Ou não O que é que vocês acham aí da polícia militar Barral show de Kevin Johnny Bom, gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento Obrigado